Música Nossa equipe entrevistou variados cidadões para saber a opinião da galera. O que você acha do NoFap September? Legal! Bem louco! Empolgante! Bastante vaca grande. O que você acha do NoFap September? Uai, pra quem ficou 30 anos sem bater uma, um mês não é nada não. Eu tô bastante confiante que eu vou conseguir. O que você acha do NoFap September? Loucura, 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 loucura. Nossa equipe viajou até a clínica de reabilitação de viciados em Punheta e entrevistou o Jacinto Pinto, no qual desabafa sobre o ocorrido. E não aguenta mais nada não, senhor. Não pode nem andar mais. Se andar, venta, jubileu, sobe. Aí vacaia tudo. O médico Drauzio Valéria dá algumas dicas sobre como evitar de tocar uma brônica. A dica que eu tenho é você arrancar o pau pra fora. O astrofísico Steven Tony Hawking estudou o comportamento de um viciado em Punheta. Você sabe qual que é o cúmulo da velocidade? Qual? É você bater punheta no liquidificador sem cortar as mãos. Cagar aí, senhor da árvore. Desce pra ver o cu piscando ele. O pior de tudo é que você não está errado. Eu sei, eu nunca erro. Não, mentira, eu erro sim. Meu pau não tá em mira. Você tem sérios problemas. Não, é óbvio. Eu tô cinco dias sem tocar uma. E você ainda quer que eu me comporte bem. Isso se chama libido perverso ao quadrado de hipotenusa. Já, minha ex-namorada. Em cima dela. Não seja leviano. Estou me referindo a algum amigo ou familiar. Não, mas hoje ela é minha amiga. Ai, como eu queria ter asas agora. E voar pra bem longe de você. Não, mas já aconteceu com mais pessoas, né? Minha mãe uma vez me pegou no quarto. Aqui, senhor. Eu não tenho fim não. Eu tenho um tarado dentro de casa. Eu tenho um tarado. Engraçado. E ó, trato de lavar louça. Tarado. Minha avó já me pegou no banheiro. Gente, que absurdo. Vó, saia daqui que se espirra. Qual foi seu recorde? 41 vezes. Mas não pode passar disso também, não. Se passar, morro de overdose. Eu sou o melhor que tá tendo. Você é sinônimo de sustentabilidade. É, oi. Tem um projeto no governo aí. Mas vai substituir energia eólica por punheta mecânica. Agro é tech. Agro é pop. Agro é tudo. Já participou de campeonato de bronha? Respeita a minha história. Eu só não participei como fui campeão. Primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. Foi uma coisa linda, muito organizada, né? 74 meninos. Nós começamos a bater punheta 7 horas da manhã. Quando deu 2 horas da tarde, eu tava pedindo cuspo emprestado. Coffee, coffee, coffee. Desculpas. Peguei um resfriado daqueles ontem. Você carrega algum rancor? Rancor? Hum, rancor. Que eu me lembre não. Eu só gosto das coisas muito certas. Odeio quando alguém fica me devendo, viu? Inclusive, mês passado, eu cozei na mão, né? Não aberto assim, na forma da mão. Fui cumprimentar o meu pai, peguei na mão dele e falei. Não te devo mais nada. Posso contar uma piada pra você? Ai meu Deus, lá vem ele. Você sabe como que o Pinóquio descobriu que ele é de madeira? E como? Bateu um e pegou fogo. R.S. 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 Não acredito que ri disso. Achei no Google. Você é um fanfarrão. Tava dois portugueses no quarto, né? Aí um acorda de madrugada e fala pro outro, né? Oh, estás a tocar punheta? Aí respondeu. Sim, por quê? Porque estás a tocar no meu pau. Aí virou e falou. Ah, é por isso que eu indo na Angus aí. R.S. 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 Cacacacacacacacalololololol. Rido até 2050. Gustavo Tubarão. Ah, eu, R.S. R.S. Você se acha o engraçadão? Meu pau na sua mão. Essa é velha. Meu pau na sua testa. Minha testa é miragem. Meu pau é caminhão e seu cú é garagem. Meu Deus. Eu não acredito que fiz rima sobre isso. Relaxa, sou. Ficar perto de você me deixa burro. Sinto o meu QI desaparecer igual pinto de gordo no frio. Qual foi seu recorde de dia sem bater punheta? Oh, fico no máximo um dia sem. Passou dois dias ali e hoje eu começo a ficar tarado. E você está quantos dias sem tocar uma punheta? O que foi? Não, não é nada não. É que bateu um ventinho aqui e eu tô quatro dias sem. Você tá solteiro? Só que o o o o o o o.